Tô te solta essa piranha, tô te solta essa piranha Tem de atrás de, tem de atrás de, tem de atrás de você Seu Deus, seu Deus, seu Deus Seu Deus, seu Deus Seu Deus, seu Deus Seu Deus Seu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que tem dentro de você? 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 O que tem dentro de você?